Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aí. O canal é simples, mas o grande objetivo aqui dos vídeos é tentar ajudar vocês aí, ó. Ajudar e deixar vocês informados, novidade do Clash of Clans. Hoje eu estou trazendo aqui uma estratégia top de CV10, duas estratégias aí, velho, muito fortes. Executando certo aí, velho, ó, dá muitos PT, eu uso bastante. Se vocês gostarem aí, não se esqueçam de deixar o like, o like ajuda demais. Se inscreva no canal, você não é inscrito, ativa o sino, compartilha aí com a galera. Vou mostrar pra vocês como eu executei, pra não ter erro aí, ó. Se vocês executarem certinho, velho, vocês mitem demais nas guerras. Também dê, comenta aí nos comentários aí, que estratégia você está utilizando no CV10. Se estão dando certo, se estão dando muito PT, ou se está dando merda. Que achei meu amigo! Porque essa estratégia aqui, velho, é forte, velho. Você pode usar isso tranquilo, vocês vão mitar aí, ó. Os PT foi aqui nesse 8, ó. CV10 aqui, eu quase fumato, falta poucos muros. Bem forte. Esse aqui eu ataquei com rogs. Esse aqui com o outro eu ataquei ali. O layout é o mesmo, só que o centro de vila do outro ali está aqui, ó. Onde está o dispersor. E esse aqui eu usei rogs, porque... Essa TI estava múltipla, as duas TI, né? Aí eu preferi usar rogs aqui no outro. A TI estava algo único. Aí eu falei assim, rapaz, que vai estar top pra ir com o pé bobate. Aí esse aqui, ó, tá vendo? O layout é o mesmo, só que o centro de vila está pra dentro aqui, ó. Aí eu preferi ir com o pé bobate aqui, ó. Porque eu fiz a mesma entrada. Aí eu entrei aqui, ó, funilei. A funilei ali e entrei aqui, ó. Eu entrei com o carna, porque ele já pega essa TI, ó. Porque o perigo dessa taca aqui era essa TI. Pra ripar os morcegos. E eu entrando aqui, eu pego essa torre do mago. E tinha duas torres do mago aqui, ó. E as tropas vinham pra cá, ó. E eu entrava com o morcego aqui, ó. Eu soltei um GG aqui pra distrair essa torre do mago. E pegando essa torre do mago, velho, ó. Essa lateral não tinha dano pra... Não tinha defesa pra matar os morcegos. Então essa estratégia aqui, velho, é bem top. Sabendo escolher o layout aí, ó. Tem que tomar cuidado demais com TI múltiplo, velho. E torre do mago, velho. Tem que congelar. Se você for entrar com o morcego num rumo que tiver. É torre do mago e TI, velho. Tem que congelar. Ou distrair. Agora, essa aqui eu distraí. Mas eu até congelei, porque eu fiquei com medo de... De... O GG morrer e o mago ripar meus morcegos. Mas nem precisava, porque ele tava distraído. Agora, se não tiver como distrair, velho. Tem que congelar. Um barulho, esse barulho de fundo aí, velho. É um espiriquito aqui, ó. É um nível extremo aqui de... De... Áudio de fundo, velho. Vai ficar louco aí, ó. Espiriquito ali, velho. Que tá querendo chover e... E esse tá tudo louco aí. Uma barueira louca. Olha aí, velho. Eu entrei, velho. Eu peguei castelo. Vou pegar toda... Aqui tinha torre do mago. Eu já vou pegar elas aqui, ó. E aqui, ó. Olha lá. Eu soltei um GG, ó. Pra distrair essa torre do mago. Aí o morcego entra sem dano. Aqui eu congelei mesmo só pra calção. Mas aí, velho. O morcego vai deitar e rolar, ó. Ele vai pegar toda essa defesa aqui, ó. Porque não tinha... Tropa. Não tinha defesa que matava eles. Aí eu usei o outro GG ali. O rapaz dá uma... Uma ajudada, ó. E olha só, velho. Tante de P.E.K.K.A. Vivo. Foi swag... Rei e rainha. Me sinto foda. Olha aí. O morcego pegou um monte de defesa ali, ó. E acabou. Acabou o layout, ó. Swag... Rei e rainha. Olha o tanto que tá top, velho. Tendo cuidado aí com... Onde entrar com o morcego, velho. Fazer uma entradinha aí pra suas tropas não rodar. E você conseguir jogar as P.E.K.K.A. E os... Seus heróis e o lançador pra dentro, velho. Você dá PT muito fácil aí, ó. Estratégia aqui é bastante forte. Eu uso ela bastante. E olha aí que top. O outro ali... Eu vou mostrar pra você ali... Por que que eu preferi entrar com... Ou ir com o Hogs. Olha aí, velho. As tropas essas daí, velho. Pode treinar. E vocês vão me tá aí, ó. Nesse 8 aqui, ó. Eu optei pra não ir com o Pebobat e ir com o Hogs. Porque... Era o mesmo layout. E essa TI aqui, ó. Tava alvo múltiplo. E eu entrando... Se eu entrasse com o morcego aqui, ó. Era perigoso da merda. Então, pra Hogs tava muito top. Eu fiz a mesma entrada. Eu afunilei aqui com os magos. Eu afunilei aqui. Entrei com o Gollum e a Peca aqui. Porque tinha muita condição aqui, ó. Porque se não pegar essas condições, roda. É mesmo, velho. Aí você tem que afunilar, velho. Afunile certinho, ó. Porque eu queria entrar aqui, ó. Soltar o carro aqui pra abrir o compartimento dessa TI. E eu entrar aqui nesse corredor. Aí eu já pego a Queen. Pego o Castelo. Já pego o Rei também. Aí eu entrei com os Rogs aqui, ó. Fui dropando os Rogs. É uma estratégia também bem forte. Se você for usar corredor, velho. Tem que pegar a Rainha Inimiga. Rainha Inimiga e Castelo, velho. Se você não pegar, dá merda mesmo, ó. Se eu tenho um Mago ali já pra afunilar ali, ó. Eu vou entrar aqui com o Golem. Porque tinha muita defesa aqui, ó. Se eu soltar a Peca, logo a Peca era ripada. E não dava tempo de limpar. Aí o Gole já tanca. Que dá tempo da Peca e os Maguin já dão uma limpada. Que eu ia entrar aqui, ó. Eu já soltei o Rei ali naquela mina de ouro. Pra ele bater e vir pra cá, ó. Pra juntar com as outras tropas aqui, ó. Ó, o carro já vai abrir o compartimento da TI. E as tropas entrando aqui, velho. Ela pega. Vai pegar muita defesa, ó. Ó, a Peca aqui deu aí, ó. Esse Gole ajudou demais, ó. Que é o tanto que a Peca limpou ali, ó. Ó, eu joguei uma cura ali pra recuperar um pouco da vida do lançador. Olha, eu já peguei. Já vou finalizar o castelo. Já peguei a Kun. Ó, eu vou pegar a X-Besta. Vou pegar essa outra aqui, ó. E eu entrei com o Rogs, ó. Entrei com o Rogs ali. Agora só ir candenciando. Eu sabia que tinha bomba gigante aqui. Porque tinha muito lealtre parecido. Aí eu soltei uns Rogs aqui já pra desarmar nelas. E só curar, velho, ó. Ó, congelei essa TI. Porque a TI dá muito dano nos Rogs. Ó, curei aqui de novo. Vou curar aqui, ó. Na Torre do Mago. Porque o Corredor é bom curar onde tem Torre do Mago, velho. Porque ela dá dano pro Arya. E ela dá dano em todos os Rogs. Porque os Rogs andam junto, ó. Aí o Hit dela pega todos ao mesmo tempo. E curando aí, velho, já era, ó. Solta uns arqueiros aí. Uns Globs pra ajudar a limpar. E olha aí, velho. Olha o tanto de... O rei ainda... Nem precisava ter usado o poder dela. Eu usei pra finalizar logo. Olha o tanto de Rogs vivo. Esse ataque com o Rogs é forte demais, velho. Ele é forte pra todos, você vê. Fazendo uma entradinha. Pegar a rei e rainha. Rei nem tanto. A rainha e castelo, velho. E dropar aí, curando certinho aí, velho. Você imita fácil, velho. Eu vou mostrar mais um e aproveitar. Vai mostrar mais um com o Rogs. Do... Nesse 9 aqui, ó. Velho, é nível extremo de layout. O layout é tudo igual, ó. Olha aí. Esse aqui foi do Klan Terror aqui. Ele ataca bem pra caramba também. Só que aqui ele já entrou diferente, ó. E eu... É o mesmo layout, só que eu entrei aqui, né. Isso é a entrada aqui, ó. E ele já entrou aqui, ó. Ele entrou aqui e dropou os Rogs aqui, ó. É o mesmo layout, mas é... O jeito de executar foi diferente, ó. Então já dá pra dar uma ajuda pra vocês aí, ó. Mais opção, né. Quanto mais a opção, é melhor. É verdade. Então, eu usei esse tipo de layout assim, ó. A galera usa bastante esse tipo de layout aqui, ó. Então, quando você strombar ele aí, ó. Ou um parecido, você já sabe como... Como executar aí e a estratégia pra utilizar ele. Olha aí. Ali ele já afunilou, ó. Entrou com os lançadores e a rainha. Ali já vai pegar castelo também, ó. Já pega a Queen. Já pega o castelo. E foi top também, velho. Sobrou muito. Foi swag e cura. Acho que foi melhor que o meu. Foi melhor que o meu ataque. Foi swag e cura. Olha aí. Ele usou uma cura ali também, né. No bonde do centro ali, ó. Já pra dar uma ajudada aí, ó. Pra recuperar a vida deles. E aqui ele entrou com os rogs, ó. Nessa lateral, ó. Entrando com o rogs ali, ele já vai curando. Ele vai curar aqui, ó. Tá vendo que a TI é alvo múltiplo. Ele já pega cinco corredores. Ele vai curar aqui, ó. Na torre do mago. Que dá dano pro área. Olha aí, ó. Ó, curou. Impetizou, velho. Ó o golem dele ficou vivo, velho, ó. Tancou pra rainha, ó. Rainha. Rainha dele tá com nível baixo, ó. A minha tá 40, a minha tá 34. Olha aí, velho. Impetizou muito fácil. Ele solta os mago pra limpar. O golem tancou o filé ali, hein. Velho, ó. Um PT muito top, velho. Olha aí, ó. Rogs, velho. Você não é acostumado a usar rogs aí, velho. Vale a pena vocês treinar. É forte demais na conta. Ultimamente tá sendo um ataque mais usado e o mais forte. Olha aí. O PTzou, um monte de rogs vivo. Swag rainha e swag cura. Mitou. Show de bola. O maluco é brabo. Então é isso aí, galera. Não esquece de deixar o like. O like ajuda demais a divulgação do canal. Inscreva-se no canal e você não é inscrito. Ativa o sino. Compartilha aí com os seus colegas, com a galera aí. Porque os ataques que é top aí vai ajudar eles. Ajuda vocês e ajuda eles também, né. Vamos compartilhar aí porque... Ele não pode pensar só na gente, né. Tem que ajudar o próximo aí. Então é isso aí. Falou. Tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau. Obrigado.